O Lil Nas X é um dos artistas mais respeitados da cena musical atual e tudo isso se deve ao sucesso estrondoso de Old Town Road. Lançada em 2018, a canção se destacou tanto pelo seu ritmo que mistura rap, trap e country como também pelo refrão divertido, repetitivo e marcante. Após estourar inicialmente nas redes sociais, a Faixa ganhou uma versão remix com participação do Billy Ray Cyrus que ficou 19 semanas seguidas no topo da Billboard. O mais curioso, galera, é que o Lil comprou a batida desse mega hit pela internet de um produtor holandês chamado Yon Kill por míseros 30 dólares. Mano, comprado no Splice no Beatport. Sucesso não tá, às vezes, no estúdio de um milhão de dólares. Esse microinvestimento rendeu um lucro inimaginável, já que Old Town Road vendeu cerca de 18 milhões de cópias sendo um dos singles mais vendidos da história. 30 doleta no beat. Caramba, que investimento, hein? Puta que pariu. Tchau. Tchau.